Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, vai do cu fi Sem se iludir, se divertir Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, pra grupo fi Sem se iludir, se divertir Flaco, macaco, velho, jaco em rap sério Os fraco não fica vio, titio, o bang é sério Milhões de bico sujo, fala merda sem critério E o rap é nossa vida, nosso mundo, nosso prédio Ninguém vai construir, de rua os MC Ideia crua e sem censura, sem se divulguir É nos falante free, tamo trincante sim Salve pros mano da minha gang, vamo evoluir Ligado a rima, evolução mental, canal dos meus distúrbios De estudo no estúdio diz, de estudo do meu subúrbio Estouro nos bônios sujos, minha firma causa dilúvio De início dos universos, nos versos do submundo E tamo subindo o mundo, o imudo não vai mais dar E com tudo o pavio tá curto, é um clique pra engatilhar A bique no cleque pra, uns plaques pra matilhar Destaque na picadilha e vivência pra partilhar Tá bom pro C, tá bom pra mim, nós juntas até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim Vai, pra grupo fi Ré, sem se iludir Hã, se divertir Tá bom pro C, tá bom pra mim Ós juntas até o fim Viva quebrado, rap salva Venha conferir Vem, tá fácil sim Vai, pra grupo fi Ré, sem se iludir Hã, se divertir Família sagamente armada pra borrar os planos Vida nas trecas, buscar um cash, gastar fim de ano Hacendo o mau coro, desaforo, não levo pra casa Curto no bar, jogar bilhar, tomar uma gelada Só confirmado no pedaço, os primo meleano Respeito o máximo que eu faço, não fico falando Não é de hoje, tô no corre, quem se envolve sabe O clima é quente, a mente é fria, vacilou no caldo Tome revigora, cada vitória, certo pelo certo Aperta as esporas, marcado na pele, digo catapora O rap apavora, decora, fazora, fazendo história E onda sonora, estoura, falando de verdade notória A firma dispara, a firma dispara, corta, para e trás da mão Nunca para a disposição, muita calma, superação Jogando pra cima, mal que rodeia, não caia na senha Da tentação, ostentação, ostentação Atento ao tempo, concentro, contempla a canção Meu rap apresenta a vida, igual a fatiga do seu coração Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, pra grupo fi Rap, sem se iludir, se divertir Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, pra grupo fi Rap, sem se iludir, se divertir Aqui no OV, tá bom pro cê, também tá bom pra mim E não viaja nessa estrada, o beck até o fim E na quebrado, rap salva os vagabundo fi Todos unidos, eu e os primos, vem pra confundir Sem explicar, nós vai virar e vai chegar chegando No fone, escuta racionais, barra, maldi e samba Que pra chegar, basta só crer e ter discernimento Aproveitar o que Deus te deu, nós irmão sujeito Até o fim, depois do fim É nós de novo, a cada dia morrendo e vivendo Tamo no jogo, atento Olha quem vem descendo a ladeira O enquadro é certo, vai vendo fi Não foi dessa vez, sujo, tamo ligeiro Vesteiro, alninho da cobra, parceiro Rimo que vivo, ativo, gatilho, lírico Esperto vilão na contenção de ponto 40 Ativa caneta, caderno, rajada Cidade gelada, são os Z.O.O Se liga, my nigga Dois mil e crise, cuidador de pizza Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, pra grupo fi Sem se iludir, se divertir Tá bom pro cê, tá bom pra mim, nós juntos até o fim Viva quebrado, rap salva, venha conferir Vem, tá fácil sim, vai, pra grupo fi Sem se iludir, se divertir